Três homens foram presos suspeitos de roubar o carro de um policial militar em BH em julho desse ano. Segundo a PM, outras duas mulheres também participaram do crime e elas estão foragidas. É isso, Gabi? Na tela, meu time! Segundo a polícia, o trio abordou o militar que estava paisana no bairro Monsenhor Messias. O carro da vítima foi encontrado um dia depois. De acordo com as investigações, o veículo seria desmanchado. Na casa de dois suspeitos foram encontrados um revólver, punição e porções de droga. Alguns deles já tem passagem, mas alguns são de classe média, tem até uma condição financeira razoável e mesmo assim atuam no crime roubando veículos. Só tem anjo, né? Só tem anjo. E aí a gente começa a quebrar aquela imagem de que o que assalta é preto, pobre e favelado. Não, não é não. Você viu o delegado falar aí. Muitos deles que já estão investigados, já estão investigados, já tem histórico, já tem ficha criminal e nasceram e são de origem de família de classe média. Ou seja, poderiam estar sim estudando em bons colégios, frequentando bons lugares, mas não. Então, optaram, optaram por seguir no mundo do crime. E uma hora dessas, Gabi, Rosana, toda a minha equipe sensacional de produção, Iarinha, Carolina. Vamos começar a pegar imagens de bandidos que foram presos, sobretudo nas redes sociais, que são manifestamente bandidos. Vamos começar a colocar aqui para poder ver que esses caras aí, ó, tem a classe média. Então, eles podem comprar um automóvel tal. Aí eles começam a perguntar, bem, se eu passar a ser bandido, eu vou poder comprar o que aquele bandido está mostrando que tem. É cordões de ouro, relógios de ouro, jatinhos, carrões importados. Então, um cara que não tem cara de decência, que não tem berço, e se tem berço, não teve caráter para manter o que aprendeu, vai fazer isso aí, ó. E aonde que estão os bandidos que compram jatinhos? Muitos deles com cargo eletivo. Muitos deles. Eu não disse todos. Muitos deles com cargo eletivo. E se vocês acharem que eu estou falando errado, eu não tenho a menor dificuldade em fazer um levantamento para poder mostrar quanto. Rapaz, não tem um cara aí que é da... 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 Da política. O cara foi fazer uma viagem para... Para o Oriente Médio. Para o Oriente Médio, para poder descobrir novas propostas comerciais. O cara não volta de lá com um projeto de ranário? Criação de rã? Nem água o negócio lá tem, né? Que nem um rã, porque ele veio de lá. Dois milhões de reais ele pegou para poder receber, para poder montar um ranário do BMDS. Dois milhões. Onde você conseguiu? Lá no Oriente Médio. Mas não tem água. Parceiro, não se mete no meu negócio, não. Toma a conta do seu e deixa eu tomar a conta do meu. Tá lá, eu construí quatro tijolos e... Ranário. Miltinho, ranário. Criação de rã o cara está criando. Lá no Norte para cima. Eu falo. É só me deixar falar que eu falo. Minha gente...